Agora ele vai fazer, ó, espetáculo, Pedro E aqui vai fazer todinho, ó É, ali, ó, vai tocar fogo E vai passar o Pedro pela cruz, tá bom, vê? Ai, meu Deus, será que ele vai conseguir, Pedro? Sim! 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 Começou lá o fogo, ó, Pedro E agora, vai, Pedro, ele vai fazer De novo Ai, que medo Agora ele vai passar por ali dentro, ó Ele vai curar o fogo Ai, meu Deus Agora ele vai passar por dentro do fogo, Pedro Vai passar por dentro do fogo, deixa eu ver se eu for Tá lindo Tá lindo E aí Tá bom, viu? Agar, vaca, agulha então Parece que não vai dar certo Não vai dar certo E o grande final, Pedro? Agora vai doer, Pedro? Olha, vai ser muito difícil, né? É, vai ser muito difícil Eu tenho cola Olha, isso é cola Se isso é cola, não Isso é querosene Aí ele vai passar o querosene ali dentro do fogo, ó E agora vai ter muito difícil, Pedro? Cola Cola Não Cola Não, cola Olha aí, ó Fuma A preparação Ele Apreteu Olha aí Viva 5,6 Aqui é de Avlízia Eu fui à Rua da Moura de Pujá Fico em Estia 5 E me deu o de 5,6 Hoje Agradeço a eles E agradeço a galera do Recife Contigo Agradeço também Oi, eu tô aqui Logo repórter Agora vai ser mais difícil e vai doendo. Eu ato, eu ato de novo, aí eu não sei. Ah, pode ter um bom dessa, né? Ele tá fazendo o que agora, Pedro? Eu não abro, hein? Eu não abro, eu não abro, eu não abro. Você tá gostando, Pedro? Sim! Ele tá meio atrapalhado, não? Não! Agora vai. Não, mortal! Não, mortal! Não, mortal! Errar um aqui, outro no hospital! Ainda vem com os velhos, tá tudo aqui de férias! Ainda vem! Tá quase, irmão! Olha! Ai, meu Deus! É difícil, Pedro? É! Tu tá vendo, Lara? Tá queimando ali! Ai, meu Deus! 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 E aí, Lara, tá difícil? Tá, vai aí. Eu gostei, eu gostei. Ai, Jesus, vem pra cá. Vem junto pra cá. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Agora vai conseguir. Agora vai. Ele conseguiu. Tem que ajudar o artista de circo. O artista de rua, né, Pedro?